Comprei o pedal afinador mais barato do Aliexpress e eu quero compartilhar com você a minha experiência. Salve, salve, Vissumini aqui e é isso, eu comprei o pedal afinador mais barato do Aliexpress, faz tempo que eu tava querendo o pedal afinador. Eu já tive o pedal da Behringer, aquele, não lembro o nome do modelo, mas aquele modelo clássico da Behringer, vendi ele porque, sei lá, não lembro o porquê, mas foi um grande erro, pelo menos comigo, aquele pedal da Behringer nunca deu problema, eu usei pra caramba ele, pra caramba mesmo. Prático, né, muito prático a gente ter um pedal afinador pra não ficar com aquele Behringer durante o ensaio, ou esses afinadores que eu também já tive um milhão, sei lá, já perdi as contas de quantos afinadores eu tive, e putz, às vezes a pilha tá fraca, não bate direito, ele não afina direito, ou dá problema, ou pô, ficar usando o afinador do braço lá, ou parando o show pra afinar é um saco, você que toca aí deve me entender. E pra parar de encher o saco dos outros, inclusive o meu, que eu acho um porre, comprei esse afinadorzinho aqui, é o mini pedal tuner, cadê? Cadê? É aquele tuner da Hoving, sei lá como que fala, essa é a caixa que ele veio, uma caixa simples, sem graça, tem aqui uma etiqueta, e tudo escrito em chinês, então não dá pra entender nada, não tem muita coisa aqui mesmo. Mas é isso, esse pedal chegou hoje, eu inclusive já testei ele, o que vem na caixa é só o pedal e um manual, que eu nem tinha visto que tinha um manual aqui, que é todo em inglês, legal, bem simples, mas vem, né, já dá pra dar uma luz aí caso você precise. E esse é o pedalzinho, esse danado, eu achei ele bem bonitinho, eu vi que uma galera reclamou também do tamanho dele, pra pôr no board e tal, deu alguns beozinhos, no geral eu vi a galera falando bem dele, por isso que eu peguei ele. Ele vem com esse negócio aqui, mas ele nem tem uma película, ah, ele tem uma película, ó, achei que não tinha, vou deixar com essa película, né, esse plastiquinho, vamos ver o quanto tempo aguenta. Cara, pedal simplão aqui, né, a tela vai marcar o tom ali, pra gente afinar, aqui o liga e desliga, achei ele meio durinho, mas ok. Input, output, eu não sei se ele funciona com fonte, não tentei abrir também, não vi ninguém falando. Funciona com bateria, não sei se ele funciona com bateria, fonte padrão 9 volts, eu já usei ele, já testei ele, vocês vão ver o teste aí. Cara, funcionou perfeitamente, eu espero que continue funcionando assim, eu postei no meu Insta, assim que o pedal chegou, surpreendentemente, muitas pessoas me responderam, dizendo que já tem esse pedal há um bom tempo, que ele nunca deu problema. Fiquei bem feliz, espero que eu tenha a sorte, né, de o meu também nunca dar problema. Usei ele hoje só pra tocar a guitarra aqui em casa, pra afinar a guitarra aqui, não testei ainda com o baixo, eu quero testar depois com o baixo, eu tô sem o baixo aqui, pra ver como que ele vai responder afinando o baixo. Mas é isso, não tem mistério, é um pedalzinho bonitinho, achei bonitinho, eu paguei ao todo nele com imposto R$65,00. E comprei pelo Choice, então eu comprei mais duas coisas, eu comprei junto esse cabo USB-C, USB-C, aguenta até 100 watts, transferência, carregamento, e comprei aquela tomadinha também pra utilizar cabo, algumas coisas aqui, em tudo eu paguei R$105,00. Comprei os três itens pela Choice, vieram todos juntos, não levou nem 15 dias pra chegar, então ainda tem algumas coisas que vale muito a pena comprar. Tô com a guitarra conectada, tô usando o captador da ponte mesmo, reconheceu tranquilamente. Então, a guitarra tá conectada aqui no in-output, entrando direto no amplificador, conectada na tomada, numa fonte 9V. Ele não tem a marcação, né, coloração verde, geralmente, eu tava muito acostumada em ficar verde a tela, mas também isso não afeta, então, quando a corda tá desafinada, ele fica, né, ali ó, antes do azul, pra afinar ele tem que bater no azul, tá em Ré, a corda tá afinada. Vamos ver lá. Então, o legal é que ele corta, né. Então, eu vou clicar nele de volta. Automaticamente, o som volta. Deixa teu like, se inscreve aqui nesse canal, qualquer dúvida, qualquer sugestão, me conta aqui nos comentários. Link desse pedal, não é nem link de afiliado, nem nada, não tô sendo paga nada, não tô ganhando nada, vou deixar o link de onde eu comprei o meu, exatamente o link de onde eu comprei o meu. Se tiver curiosidade, dá uma confere aqui na descrição, vai ter vários links também. E, por hoje é isso, até o próximo.